Gente, a Polícia Civil investiga o assassinato de um frentista. As imagens são muito fortes, tá? Elas são bem fortes mesmo. Pois, esse frentista do posto de combustível na zona norte aqui da capital. A vítima foi morta a tiros por um cliente depois de uma discussão. Vamos acompanhar a reportagem da Bruna Magalhães. As imagens flagraram o momento em que o assassino atira contra o frentista. O autor do crime tentou entrar no banheiro junto com a mulher, que aparece no vídeo. A vítima interviu na situação. Foi então que a discussão começou. Segundo o delegado, o casal chegou neste posto de combustíveis ainda pela manhã. Eles alegaram que a mulher estava sem bateria no celular e queria carregá-lo. Logo depois, ela se dirigiu ao banheiro feminino. Nada na investigação aponta para uma premeditação. Em princípio, após uma discussão acalorada, talvez esse casal tenha passado à noite na rua, tanto é que eles chegam ali de manhã para dar uma carga no celular. Presumimos que, de repente, o autor tenha feito uma ingestão de bebida alcoólica, algo nesse sentido. E aí, após a discussão, infelizmente, nós tivemos esse homicídio. A polícia agora investiga o caso e busca entender a motivação do crime. Nessa segunda-feira, o posto de combustíveis estava fechado. Ah, mas que imagem forte, né, gente? Pelo amor de Deus, né? A imagem do posto de gasolina. É na Antônio de Carvalho, esse posto? É isso? Na Zona Norte aqui da capital, né? Cara, que imagem forte, tia. É assim, ó. Cliente. Mas eles estavam no automóvel para ser cliente? Ou eles foram lá para carregar celular? Então, eles não estavam para abastecer. E, não sei, já foi identificado, produção, esse... Ainda não, né? Mas as imagens estão muito claras aí, né? Estão muito claras. A identificação não será difícil, né? Que coisa forte, Deus do céu! Mas, assim, vocês viram que é a sangue frio, né? Eu concordo com o delegado ali. Não é possível que numa sanidade, né? Que numa sobriedade, vamos colocar assim, né? Isso possa ter acontecido. Ainda mais pelo horário, né? E vocês viram... Coloca de novo a imagem aí. Eu sei que a imagem é forte, né? Mas, para vocês terem uma ideia daquilo que eu estou falando. Vocês viram que a companheira, ela, inclusive, nem sai com o elemento, né? Ela vai... Eu fiquei na dúvida do que ela vai fazer. Eu acho que ela não vai auxiliar quem caiu, tá? Mas ela vai ou pegar o celular dela e tal, né? Você pode botar a imagem de novo aí, por favor? Não tem problema, tá? O programa é ao vivo assim. Nós temos que colocar de volta do ponto para botar a imagem, né? Ela é muito forte. Ela é muito forte, né? Se vê, tipo, quando a gente vai ver, a gente pega que há uma discussão, né? É porque a imagem, ela não pega toda a discussão. Ela pega já com o cara aí sentado numa cadeira. Olha lá. Ele levanta e já pega a arma, entendeu? E o interessante é o seguinte. Vocês notem que o... Eu não sei se era ele que estava discutindo. Porque, olha lá. O cara tem um que se afasta. Se afasta claramente. E ele atinge o alvo que estava mais próximo, né? Olha ali. A Bruna Magalhães também está ali, né? Olha ali, ó. E é sangue frio, cara. E não é um tiro. Se não me engano, são três. Olha lá. Ele alça. Um, dois, três. Três tiros. Que coisa lamentável. Gente do céu. Deixa eu ver o que... A companheira se desespera. E ela vai fugir. Ela sai. Ela volta. A gente não sabe se ela vai pegar o celular dela. Ou ela quer se afastar. Tchê do céu. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Meu Deus do céu. Era uma imagem muito forte, senhores. Era uma imagem muito forte. Ele estava sentado ali. Tu viu que ele estava sentado. Ele se levanta, depois da discussão, e pega a arma e coloca três tiros. Ah, que coisa... Olha, chega a dar um nó no estômago aqui. Uma imagem muito forte. Mas... Porque... Porque... Obrigado.